O Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março, foi um dos destaques no plenário da Assembleia Legislativa. O deputado Padre Pedro Baldiceira destacou a importância do recurso para a sobrevivência de todos os seres vivos. Lembrou que o Brasil possui 13,7% de toda a água potável do mundo e que o consumo mundial subiu cerca de seis vezes nas últimas cinco décadas. O parlamentar também falou sobre o tratamento negligente que é dado para a água e disse que se tudo continuar como está, até 2050, mais de metade da população do planeta não terá acesso à água potável. Ele apontou algumas medidas que precisam ser tomadas para preservar os recursos hídricos. Fiscalizar cada vez mais a descarga de dejetos de indústrias e sem saneamento que vão direto para os leitos dos rios. reduzir a utilização do agrotóxico que vai envenenando, além de destruir com o ecossistema o ambiente todo, se produz alimento que vai destruindo com a vida, com a saúde de todas as pessoas. E uma outra questão importante também é a reutilização da água. Não dá mais para usar a água e desperdiçá-la. É preciso a gente encontrar mecanismos para reutilizá-la. O deputado César Valduga também falou sobre a importância da preservação da água. Ele protocolou um requerimento para a instalação da frente parlamentar em defesa das empresas de serviço público de Santa Catarina. O objetivo é evitar a privatização da Casam, empresa responsável pelo abastecimento de água no Estado. Estamos atentos e sentinelas com relação a esse bem comum que é a água. Por isso, estamos, nesse dia de hoje, instaurando a frente parlamentar, o qual teve uma representatividade muito grande, muitas assinaturas, tendo essa concepção que a Casam, no nosso Estado de Santa Catarina, não pode ser privatizada pela questão do investimento que tem ocorrido no saneamento básico, mas também a água que é muito importante nas nossas vidas.